Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PodCrescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, hoje na sua edição especial aqui no EmpreendFest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um mix de ações, atividades, painéis, palestras, tecnologia, atrações culturais e inovação, muita inovação, para as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e eu vou estar aqui conversando com convidados selecionados, especialistas nas suas áreas, que vieram de várias partes do Brasil para conversar com a gente aqui no nosso podcast. E o nosso tema de hoje é arte, empreendedorismo, alegria, humor e o nosso convidado é ele, Márcio Balas. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem? Tudo, jóia. Deixa eu dar o seu currículo aqui. Nada bem. Se eu disser alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Ator, palhaço, comunicador, podcaster, professor, essa eu coloquei por minha conta, porque você dá muita aula também. Sim, é verdade. Pioneiro e referência do improviso no Brasil. Tinha uma papelaria e depois desistiu do balcão para viver a sua vida de artista. No projeto Palhaço e Sem Fronteiras, se apresentou num campo de refugiados do Kosovo. É Kosovo que se diz? Isso, durante a guerra. No meio da guerra. Trabalhou também com os Doutores da Alegria, projeto que leva arte para o ambiente hospitalar. Criou o Jogando no Quintal, um projeto que misturava as técnicas de palhaçaria e do improviso. Também apresentador dos programas É Tudo Improviso, na Band, e esse artista sou eu, no SBT. E eu quero só fazer uma coisa aqui, porque tem um jogo do Jogando no Quintal, que eu assisti há muito tempo atrás, e aquilo foi maravilhoso. Eu até anotei, porque eu assisti ontem de novo. É o jogo do abecedário, do Esperanto, de MAM. Aquilo foi muito sensacional, quando eu assisti pela primeira vez. Ontem eu assisti e eu tive a mesma reação, que foi maravilhoso. Muito maravilhoso aquilo. Olha só, Márcio, a gente vai falar aqui sobre a sua trajetória, e falar sobre trajetória de artista, não tem como não falar sobre resiliência também, né? Continuar, apesar do que as coisas e do que a vida oferece para a gente. Você já fez muita coisa, acumulou muita experiência nesses seus anos de trabalho. Teve algum momento que você já pensou em desistir de tudo? Olha, não, nunca tive assim. Sim, até porque eu tive um... Eu já desisti de tudo uma vez, porque eu, quando eu tinha... Como você falou, eu tinha uma papelaria, né? Porque meu pai morreu quando eu tinha 17, e ele tinha uma papelariazinha lá no centrão de São Paulo. E eu tive que começar a trabalhar lá. Então, durante 10 anos, eu era um pequeno empreendedor. Porque eu tinha um pequeno negócio, que era essa papelaria. Até os 27, eu não fazia... Eu não era um artista. Era uma empresa familiar. É. Era do meu pai, na verdade. Meu pai morreu, eu e meu irmão trabalhamos lá, esses 10 anos, e tocamos a papelaria. Inclusive, tivemos a ajuda do Sebrae, lá na época, já. Olha aí, pronto. Pronto, que legal. Ah, cheque. É, exato. Mas aí, aos 27, eu decidi que eu queria tentar ser palhaço. O que foi uma grande surpresa na minha casa, pra minha mãe, pros meus irmãos. É. Porque era uma atividade diferente, difícil de viver de arte no Brasil e tal. Então, foi a vez que eu tive essa ruptura de carreira pra tentar fazer uma mudança brusca, né? E fiz, e graças a Deus deu certo até hoje. Então, por enquanto, tô seguindo nela, né? Que maravilha. Na arte, no teatro, no improviso e no palhaço. Fantástico. Bom, quando é que surgiu na sua cabeça, na sua vida, a ideia de empreender mesmo? Mesmo trabalhando com teatro? Porque a gente acaba prestando serviço no início da carreira, até pra você estar nos seus lugares, em outros lugares. E como é que você começou a empreender mesmo, pensar nisso? Olha, eu fui entender que eu já tava empreendendo depois de ter empreendido bastante. Ah, legal. É, porque foi uma coisa que eu me dei conta quando eu voltei ao Brasil, porque eu fui, em 97, eu fui pra fora, foi estudar, né? Eu precisava estudar. Quando eu decidi ser palhaço, eu fui atrás de cursos e tudo que tinha aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, onde eu morava. Chegou uma hora, eu já não tinha mais com quem estudar. E eu acabei indo pra França, onde eu fiquei três anos, né? Eu fiquei em Paris. E lá, eu primeiro, eu tinha que me virar, fazer um monte de coisa. Então, eu... porque eu não tinha grana, né? Pra pagar a escola. Mas você já deitava no francês mesmo? Não, eu arranhava mais ou menos o francês. Chegou lá pra aprender também o idioma. É, eu fui pra fazer uma escola de teatro físico, que é a escola do Jacques Lecoque. Como é a escola de teatro físico, não tem muita necessidade de texto. Então, com o francês básico, que eu sabia, eu conseguia me virar. Então, mas eu tinha que ganhar alguma grana. Então, lá, eu fui atrás de pequenos trabalhos. Então, eu trabalhava de babysitter, né? Cuidava de um menininho de cinco anos. Eu trabalhava de garçom. Eu trabalhava fazendo mudanças. Um cara lá me chamou que era um brasileiro, amigo de brasileiro. Então, eu já comecei a ter que me virar também de um outro jeito a partir de lá, né? E depois desses três anos, quando eu voltei ao Brasil, também, porque no Brasil... Bom, a arte, em qualquer lugar do mundo, é difícil de se sustentar, né? É assim? É, é. É claro que no Brasil, acho que é um pouquinho mais difícil do que na Europa. Por exemplo, que tem políticas públicas mais fortes, né? Não tem tanta inflação ou coisa assim, né? Mas, enfim, então, quando eu voltei ao Brasil... Quando você voltou, você estava com quantos anos já? Eu tinha 30 anos já. Ah, tá. Então, foi um período também que eu tive que ir atrás de possibilidades para eu me sustentar como palhaço e como ator, né? Foi aí que eu entrei nos Doutores da Alegria, que é um projeto de palhaço em um hospital, que é um projeto que trabalha o palhaço em um hospital e ele é profissional, ele é remunerado. Então, é diferente de outros projetos que tem voluntários, esse é um projeto pago. Isto é, o artista recebe para trabalhar. Então, segunda e quarta eu trabalhava no hospital e sexta tinha um treinamento. Então, era pago, tinha um salário para trabalhar no hospital. Mas, quem que desenvolveu esse projeto? Quem iniciou esse projeto do Doutores? Esse projeto começou com o Ellington Nogueira, que é um brasileiro paulista, que ele tinha ido para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, essa ideia começou nos Estados Unidos. Ah... Com um projeto chamado Clown Care Unit. E aí, esse brasileiro trabalhou lá. Quando ele voltou para o Brasil, ele falou, putz, quero abrir no Brasil. Que era uma coisa totalmente nova. Aham. E aí, ele abriu, o grupo começou a crescer, começou... E abriu nesse formato de ser um projeto profissional. Isto é, todos os palhaços que trabalham lá são remunerados, ganham. Porque o palhaço precisa viver também, né? Exatamente. Precisa pagar as contas, precisa pagar o aluguel. Que era exatamente o que eu precisava quando eu voltei ao Brasil. Então, foi meu primeiro emprego, digamos assim. Que legal. E aí, junto com esse emprego, eu notei que eu tinha que também... Porque o que acontece? Com 30 anos, eu voltei a morar na casa da minha mãe. Eu dei um downgrade, né? Assim, nas finanças e no cotidiano da vida, né? Foi morar de volta com a minha mãe. Já não conseguia mais sair, né? Porque antes eu tinha uma vida um pouquinho melhor e depois não mais. E aí... Enfim, então aí eu comecei a fazer, a buscar alternativas. Buscar coisas pra fazer. Na sequência, eu... Com um dos meus parceiros do Doutores, que era o César, a gente trabalhava no Hospital do Câncer. Então, a gente trabalhava toda segunda e quarta. E quando terminava, a gente foi ficando muito amigo e a gente ficou contado de fazer algum espetáculo juntos. E começamos a conversar, ter ideias e tal. E aí eu contei pra ele que eu tinha visto um show de improviso na França. que era uma coisa que não existia no Brasil. Ninguém fazia. E ele falou, mas como assim de improviso? Eu falei, é, os caras improvisam as cenas, eles criam as cenas na hora. Ele falou, na hora? É, a plateia dá o título e eles criam na hora. E aí ele falou, nossa, acho que dá pra fazer isso. Eu falei, não sei, achei muito difícil. E a gente começou a ter ideias, mas tu tá, como a gente já era palhaço, a gente pensou, se a gente juntasse o palhaço com o improviso e fizesse no quintal da casa dele um espetáculo, e daí nasceu o Jogando no Quintal, que foi o espetáculo pioneiro de improviso no Brasil. Ah, então foi assim que tudo começou. Na verdade, a essência do improviso também está na essência do próprio palhaço, né? Sim. E no trabalho dentro do doutores, isso aí você exercitou muito, né? Exatamente, a gente tinha um treino muito forte do... Porque no hospital é muito improviso, porque você chega quando, né? Normalmente como se trabalha em dupla, né? Uma dupla que trabalha. Então, estamos lá, eu e meu parceiro, a gente vai pro próximo quarto, a gente abre a porta do quarto e a gente não sabe quem vai estar. Se é uma criança pequena, média, grande, se a criança tá mais sedada, tá muito acordada, se tá muito animada, não, se tem família. Então, é sempre um salto no abismo, a gente brinca, um salto no vazio. E aí a gente abre a porta e vê o que tem. E as pessoas falam, mas balas, o que vocês fazem? Eu falo, a gente joga com aquilo que tem. Improviso. Então, se a gente abre a porta e, por exemplo, a criança fala, ah, mãe, os palhaços, palhaços, vem cá. Opa, quer dizer o quê? Um sinal verde. Ah, podemos entrar. Se a gente abre a porta, a criança olha com aquela cara de, hum, um palhaço. Opa, sinal amarelo. Sim. Se a gente abre a porta, a criança faz, aquela cara de que, assim, a gente sente que vai vir o choro, assim, opa, sinal vermelho, passinho pra trás. Sim. Ah, mas o que vocês fazem daí? Não sei. A gente vai experimentando conforme essa plateia. É um jogo que acontece ali na hora. Isso que é uma coisa que eu acho que quem assiste a gente não consegue ter a gente não consegue ter essa noção exata do quanto de traquejo, a gente acaba pegando, aprendendo de ler as pessoas, né? Aprender a ler as pessoas rapidamente, né? Então, isso colabora muito pra o que você faz hoje em dia apresentando, que é chegar pra uma plateia que você não conhece e rapidamente ler e saber criar as soluções pra equalizar as suas expectativas, né? Sim. Mas, assim, uma coisa que eu tô curioso aqui. Você já sabia do método pra criar o jogo do improviso quando você assistiu lá na França? Ou vocês criaram um método aqui? A gente criou aqui. Quando o César, ele dispôs o quintal, ele queria fazer a apresentação no quintal da casa dele, a gente começou a treinar, fazer treinos. Eu tinha visto um jogo de improviso, basicamente, que era o jogo que eles falam que é o jogo dos estilos, que é um jogo até que tem na internet bastante pra quem quiser ver, procura lá, jogo dos estilos. Então, esse era o único jogo que a gente conhecia. Só que a gente queria fazer outros jogos e a gente começou a fazer experiências. Então, durante um ano, a gente ficou no quintal da casa dele fazendo experimentações. Porque era novo pra gente também, não tinha referência. E vale dizer que na época também não tinha internet. Então, não tinha muito, quase, a internet não era que nem hoje você ia dar um Google. Não tinha Google na época. Então, a gente não tinha de onde beber. Então, a gente foi experimentando possibilidades, inventando jogos. E aí, quando a gente achou que já tinha uma coisa que era possível de ser mostrada ao público, a gente fez o primeiro espetáculo, que era experimental. Lembrando que era um quintal de uma casa, era bem alternativo, assim. E aí, a gente fez e o público amou. O público ficou assim, nossa, ficou muito, muito encantado. E a gente ficou muito feliz também. E aí, a gente falou, vamos fazer isso uma vez por mês? E a gente começou a fazer uma vez por mês. Virou um sucesso, assim. É, sucesso. E aí, foi crescendo, crescendo. Aí, a gente foi pra palcos maiores. Mas no começo era pra 40 pessoas. Era bem pequenininho mesmo. O que é que você percebe de diferença, vamos dizer assim, de um público que você encontra num evento como esse e da sua própria plateia? Quem tá mais aberto pra te receber? Legal. É legal isso que você falou, porque é diferente. Quando eu faço o meu show, eu vou fazer um show no teatro, faço o meu solo, faço um espetáculo de improviso ou de palhaço, o público, normalmente, vem pra me assistir. Ou vem pra assistir, pelo menos, uma comédia, uma obra de teatro. 50% tá ganho já, né? É, não é que tá ganho, ele tá mais aberto, eu diria. Ganho vai depender de se eu vou mandar bem ou não. Mas ele tá mais disponível, mais aberto. Quando eu faço os eventos corporativos, que eu comecei a fazer, também foi um pouco por acaso, porque o que começou a acontecer é que as pessoas me viam fazendo um show de improviso e vinham falar com ela, nossa, Balas, como é que você faz isso? A gente começou a fazer... Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer nas empresas foi só o show. Só que quando acabava o show, o diretor... Eu falava, mas peraí, Balas, vocês criaram na hora? É, mas como é que vocês fazem pra criar isso? E aí, depois de tantas vezes eu ouvi essas perguntas, mas como é que você faz pra ser tão criativo? Nossa, eu queria que meu time fosse criativo. Aí eu fiz uma palestra que eu chamo de Improviso e Criatividade pra mostrar os princípios do trabalho do improviso que podem servir pra quem é de vendas, pra quem é de marketing, pra quem é de qualquer coisa, né? Tanto que eu faço essa minha palestra, por exemplo, eu faço em eventos diversos pra farmacêutica, pra banco, pra mecânica, pra qualquer coisa. Porque a criatividade, o assunto, ele é comum pra todo mundo. Então, aí que eu entrei nesse universo corporativo, depois comecei a fazer também junto com isso o Mestre de Cerimônias, como eu tô fazendo aqui nesse evento. E aí, você me perguntou de plateia. Quando eu vou pro mundo corporativo, já muda um pouco. Porque uma parte da plateia às vezes me conhece por causa da TV, da internet, mas uma parte não me conhece. Então, eu tenho um desafio maior que é ganhar a plateia. Na verdade, equalizar as expectativas, né? Porque quem já te conhece já tá super aberta, né? Você tem que ganhar os outros que ainda não é, né? É que às vezes é uma minoria. Às vezes eu vou fazer palestra pra lugares que... As pessoas não me conhecem, a minoria me conhece. E aí, cabe a mim fazer com que eles se abram, estejam disponíveis e prontos, e a coisa aconteça e seja legal e seja incrível. O que é mais desafiador, mas também quando acontece, é muito incrível, porque você sai muito feliz, porque você conseguiu um... É, fantástico. E o que você tá achando do nosso evento aqui hoje? Ah, eu tô achando muito legal, porque eu tô sentindo... E não sou só eu, né? Porque eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é o público. Mas assim, a quantidade de mensagens que eu recebi no meu Instagram, de gente elogiando, não só a mim, mas elogiando o evento, essa possibilidade das pessoas virem buscar conhecimento, de ter coisas diferentes, de ter, né? Você dá uma olhada, assim, várias pessoas de... Empreendendo com coisas diversas também, né? Você dá uma passada ali, tem gente que faz bolsa, tem gente que faz artesanato, tem gente que faz doces, tem gente que faz outras coisas. Então, eu acho que essa possibilidade das pessoas, principalmente as pequenas e médias empreendedoras, terem mais conhecimentos, eu acho fundamental. Porque eu acho que isso... A gente tá precisando, o Brasil tá precisando, as pessoas tá precisando, o mundo tá precisando, né? De gente ajudando gente. Muito bom. Marcio, pra terminar aqui, ó, uma pergunta que eu faço pro Marcio, empreendedor. Empreender a vocação ou pode ser despertado pra qualquer pessoa? Eu acho que pode ser despertado. É a mesma coisa, eu vou dar a mesma resposta que eu dou quando me perguntam sobre criatividade, né? Que é o meu assunto, né? Eu fiz até um TED Talks, quem quiser assistir. E eu assisti é muito bom. Chama o Olhar do Sim. Nesse TED, eu falo sobre isso, que é uma pergunta que sempre me fazem. Ai, Balas, acho que eu não sou criativo. Eu falo, não. Todo mundo é criativo. E eu acho que a mesma coisa vale, todo mundo é criativo, mas precisamos trabalhar pra isso. Não adianta eu não fazer nada pra exercitar a minha criatividade, né? E eu acho que empreender é a mesma coisa. Eu acho que pra você se tornar um empreendedor, você precisa pesquisar, você precisa estudar, você precisa vir em eventos como esse, você precisa fazer isso, aquilo que a Marta Gabriel falou na palestra delas, quando ela tá falando sobre inteligência artificial. A gente tem medo, nossa, tem medo. Puxa, mas é uma coisa que tá aí. Quem aprender, entender, e usar isso a seu favor, vai sair na frente. Então, o empreendedor tem que, é uma chavinha que tem que ir mudando na cabeça, mas eu acho que ela é trabalho, trabalho, trabalho como qualquer coisa que a gente faz na vida. Fantástico! E a professora Marta é maravilhosa, né? Muito boa, muito boa. Ontem eu conversei com ela aqui, eu tive que me declarar pra ela, falar assim, olha, eu sou muito seu fã, apaixonado, porque ela é uma pessoa apaixonante, né? É. É muito legal, e cada vez que eu vejo ela, é um aprendizado. É. E, ah, mas manda ele, obrigado pelo convite, arroba marciobalas, quem quiser fazer perguntas, mandar coisas, eu sempre acho muito legal quando tem esse feedback das plateias, assim, e obrigado, Sebrae, por me convidar, vai estar aqui, adorei, quero voltar. Muito bem. Olha, agora a gente precisa liberar o Marcio, porque ele está participando do nosso evento, ele é o nosso mestre de cerimônia, e ele precisa voltar lá pra conduzir as outras atrações. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer, obrigado, Marcio, pela sua disposição, disponibilidade de estar aqui com a gente, trocar com a gente, tá, informações, é isso que a gente precisa, de verdade. E não esqueça você de seguir a gente nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram, e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não deixe de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, tem conversas muito legais sobre temas muito legais com convidados como ele, Márcio Ballas. Incríveis, como eu. Muito obrigado. Gente, como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!